Então, boa tarde pra você que está nos assistindo ao vivo, bem-vindos aqui a mais um episódio da websérie da Indústria 4.0. Hoje é o quarto episódio, a gente vai falar de inteligência artificial e aqui do meu lado tem um convidado que o Leandro fez questão de chamar aqui pra participar com a gente. E é isso aí, lembrando pra todo mundo que tá assistindo a gente nas redes sociais, vai lá na plataforma porque hoje tem um monte de link legal que a gente vai passar no final. Desse bate-papo, então vai lá, garante seu certificado e pra mandar comentários ou qualquer tipo de dúvida manda pra cá que eu vou fazer pro nosso convidado e pro Leandro. Então é isso aí, vamos lá Leandro. Bom pessoal, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Leandro Medeiros, websérie Indústria 4.0. Então mais um aqui falando sobre um tema que é uma revolução industrial. Já começamos até na última bate-papo a falar da nova revolução industrial. Mas antes de falar de outra, vamos aproveitar cada um dos pilares. Estamos hoje aqui no terceiro pilar. O tema é inteligência artificial. E pra falar de inteligência artificial, temos um convidado, Arthur Filgueiras. Dentro do conceito da Voito, de papo reto, sem meias conversas. E sobretudo trazendo aqui pra vocês experiências práticas, vivências de quem pratica aquele tema que tá sendo discutido. Não só a visão acadêmica, hoje a gente consegue até conciliar duas coisas, a visão acadêmica e prática. Então nosso convidado Arthur Filgueiras, mais uma vez, agradeço pela audiência. Agradeço por vocês que estão aí nos acompanhando, dividindo o horário do almoço, dividindo uma viagem. Um prazer grande a partir do Grupo Voito. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês. Então vamos começar aí falando sobre inteligência artificial. E pra isso eu trago aqui um pouco do currículo do Arthur Filgueiras. Arthur, mais uma vez, muito obrigado aí, um grande amigo. Obrigado pelo aceitar o convite e dividir um pouco da sua experiência. E aqui vou passar um pouco aí, pra auxiliar nesse bate-papo, um pouco da sua carreira pra você fazer um resumo pra gente. Ótimo. Boa tarde a todos, os entusiastas. Eu que agradeço, Leandro e o Grupo Voito, por esse convite, a gente trocar um pouco essa ideia a respeito de um tema tão bacana. Então vamos lá. Como é que você veio? Por que inteligência artificial? Como é que isso se confunde aí dentro de tanta experiência? Vejo aqui que você está mestrando em engenharia elétrica, um colega de mestrando em engenharia elétrica. Graduação, engenheiro elétrico na Federal de Juiz de Fora. Especialista ferroviário na maior empresa de transporte do Brasil, MRS Logística. Escolhido mais de 11 vezes a melhor empresa ferroviária do Brasil. Dentro da engenharia de manutenção, confiabilidade, o que trabalho é esse? Que você desenvolve em confiabilidade? E depois fala um pouco de tantas publicações. Como é que você conseguiu alcançar tantas publicações assim? No início, a paixão que a gente tem a respeito desse tema, ela surge basicamente quando você é criança. Você começa a jogar muito videogame, você tem sempre aquele contato com a tecnologia e o que ela pode oferecer. À medida que vai evoluindo, você vai se perguntando, poxa, mas como é que eles fazem isso? Como é que isso surge? E mais para frente, na faculdade, muitos dos trabalhos a gente começa a desenvolver e a ferramenta computacional, ela é um auxílio espetacular. Ajuda a gente em muitas coisas, ainda mais dentro de engenharia elétrica, que a maioria dos temas são totalmente abstratos. Mas, no final da metade, assim, perto do meu TCC, eu ingressei um pouco mais nesse mundo de inteligência artificial. A maioria dos elementos que eu tive no meu TCC foram relacionados à inteligência artificial. É um tema que não... um aspecto que não necessariamente a gente vai falar hoje, mas que também compõe todo esse cenário. E, justamente depois desse TCC, que foi um trabalho em conjunto durante o meu estágio na MRS, que eu tive a oportunidade de ser efetivado. E, dali para frente, foi só melhorando essa paixão para essa área de inteligência artificial. Então, assim, a gente consegue desenvolver, tanto academicamente, alguns bons estudos, que geram algumas dessas participações, alguns artigos, quanto no trabalho. Eu acho que é interessante a gente sempre fazer isso. É unir o útil ao agradável. A paixão, a parte acadêmica e a parte profissional, você englobando os três. Basicamente, você tem muito a galgar aí. Eu vejo que não está aqui no seu currículo, mas você é campeão de futebol americano, é verdade? Joguei futebol americano uma época, uns 4, 5 anos atrás, mas eu tive uma lesão no ombro. A gente tem que pendurar a chuteira de forma meio... nem que seja amadora, mas o time era fantástico. Tinha muitos jogadores bons aqui em Jute Fora. Eu falo essa pergunta porque justamente tem... eu passei por uma conferência, né, da Starse, da Silicon Valley Conferência. E tem um palestrante que falava que a inteligência artificial era a revolta dos nerds, né? Que, pô, só eles agora vão conseguir dominar o mundo em programar a inteligência artificial. É tão complexo assim programar a inteligência artificial? Olha, não é que é complexo. Você tem que começar cedo. E aí você tem que dedicar. É matemática. É pura prática. Você começa ali, é como se fosse aprender uma nova língua. Você vai evoluindo à medida que você vai ficando um pouco mais especializado nisso. Tem muito grupo, né? É uma comunidade open source. Então, você consegue tirar muita dúvida na internet. Mas não necessariamente você precisa ser um cara voltado pra matemática, um cara voltado pra computação. Basta que você comece cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. Essa questão da revolta dos nerds, né? Bill Gates já falava. Toma cuidado, não deboche dos nerds, porque algum dia eles podem ser seu chefe. Não gostei dessa. Então, aí, Silicon Valley Conferência é o último congresso que você participou. E aí, lógico, pessoal, sempre a gente coloca o que está se falando no mercado sobre inteligência artificial. Intel trabalha com o Facebook em chip de inteligência artificial a ser lançado. NVIDIA é o grande player desse mercado. É preciso o plano de inteligência artificial. Isso é uma provocação do governo pensar nisso. A gente tem um plano de informática. de indústria, mas agora a inteligência artificial é um desafio muito grande. A gente vai falar de alguns exemplos. Alguns exemplos até de sites aí do governo que estão trabalhando bastante nisso. Itaú anuncia que terá câmeras com inteligência artificial em agências. Mas lá na frente vamos falar de alguns exemplos de países que estão utilizando bastante essa tecnologia. Dentro da parte prática aqui, sempre a gente explora esses temas. Mas mostrando aqui mais uma vez que é o tema em alta. E o que explica aí, Arthur, se dividir com você? Essa mudança, pessoal, isso que está em verde aqui, são indústrias de tecnologia. Elas não apareciam tanto no início dos anos 2000, do século XXI, porém hoje em 2019 tem aqui Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet. Basicamente o que a gente está vendo hoje é o seguinte. Na era da informação, na era digital, se você não tem qualidade do dado, se você não consegue trabalhar bem seus dados, você vai ficar ultrapassado, defasado. E essas empresas começaram cedo, empresas com mais de 20, 30 anos, que desde essa época, desde duas décadas atrás, já davam um foco muito grande na informação dos seus dados. Vamos lá, pessoal. O que é a inteligência artificial? Vamos tentar dar um pouco de conceito agora, pessoal, sobre esse assunto. Então, primeiro, inteligência humana. Eu falava na minha chamada, poxa, qual o papel do humano nessa história? A capacidade de perceber, se é inteligência humana, ou inferir informação e reter é como conhecimento a ser aplicado a comportamentos adaptativos dentro de um ambiente ou contexto. Então, a nossa flexibilidade e capacidade de se adequar a um determinado contexto. A inteligência da máquina é a capacidade de interpretar corretamente os dados externos, aprender com esses dados e usar esses aprendizados para atingir metas e tarefas específicas por meio de adaptações flexíveis. E tem adaptações flexíveis, mas precisa de adaptações. Ele conhece, aprende e, a partir daí, ele vai trabalhar. Código de máquina. Onde é que entra nessa história esse conceito? Ele tem a capacidade de interpretar e executar corretamente a linguagem de programação. Tem um texto muito feio, vou falar só em inglês, cheat in, cheat out. Entrou coisa errada, vai sair coisa errada da programação. Até esse momento a gente falava dessa maneira. Porém, a gente entra agora nos algorithmic advances e data proliferation e compute power storage. Como é que faz esse link? E aí, pedir a ajuda do Arthur para entender o que acontece agora com essa tecnologia, esses novos pilares da indústria 4.0 e permite um avanço da inteligência artificial. Bem, resumidamente, os algoritmos avançados é como você modela matematicamente aquilo que você vai trabalhar na sua inteligência artificial. A proliferação dos dados, você ter um conjunto extenso de dados é o que vai garantir uma maior confiabilidade e, obviamente, qualidade do seu serviço. Sua máquina vai aprender bem com muita informação. E, por último, a computação em nuvem. Você ter um poder não só grande na parte de armazenamento da informação, mas como também de processamento da informação, que aí você consegue acelerar todo o seu trabalho. A partir daí, inteligência artificial se torna uma realidade de 2009 até os dias de hoje. E falando agora sobre machine learning, deep learning. Aí eu vou pedir para dar um foco aqui, efetivamente, na imagem, na apresentação, para que esse conceito de deep learning, machine learning, inteligência artificial, para que a gente não repita. Muito cuidado, eu sempre gosto de frisar isso. Você está se candidatando a uma vaga de estágio, você está em uma empresa e entra em um fórum que vai discutir esse tema, nosso papel aqui é descomplicar. Então, entenda e aproveite o que quer dizer isso. Então, dá uma luz aí para a gente, Arthur. O que explica esses três termos aí? Basicamente, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de um cenário muito vasto, de diferentes metodologias que a gente pode aplicar nesse conceito da máquina te auxiliando no trabalho. O machine learning, ele apenas é uma parcela disso. Por que a gente fala dele? Porque tem um certo hype, atualmente a gente está lidando muito com ele. e porque de todos os métodos, talvez ele seja o mais polivalente, vamos dizer assim. Ele tem uma pluralidade muito grande, ele consegue jogar nas 11 posições do campo. Mas existem outros métodos para diferentes alternativas também. Por exemplo, lógica fuzzy, para análise semântica. Você também tem os algoritmos genéticos para sistemas adaptativos. Temos também algoritmos bioinspirados, que pegam questões da natureza para auxiliar. Por exemplo, colônia de formigas e alcatéia de lobo com forma de otimização aplicada. Então, o machine learning, especificamente, ele vai dar uma luz a respeito de como seria uma simulação do comportamento humano, do cérebro humano de forma mais cognitiva. E o deep learning seria o machine learning com esteroides. Vamos dizer assim... Bombado! Bombado! Você pega muito mais informação, você tem uma camada muito mais densa de rede neural, sua rede começa a ficar mais complexa, você pode ter conjuntos de diferentes tipos de rede neural numa só. Já tem mais passos daí para frente? Bem, tem, mas a própria comunidade ainda está formulando, então está tudo na fase de teste ainda. Está ótimo. Então, e agora a gente começa efetivamente a colocar aí entre humano e máquina, como é que é essa interação e como é que a gente vai evoluindo em relação a isso? A relação do homem com a máquina nos primórdios é a mesma coisa com você estar com uma criança, um filho, um bebê e você está ensinando ele alguns passos básicos. Se você vai dar comida, ensinar a criança a comer sozinha, ela vai pegar a colher, vai botar na bochecha, vai fazer uma sujeira. Então você começa supervisionando ela, a princípio fica só o homem. O homem fala se é certo ou errado o que a máquina está fazendo, que é o aprendizado supervisionado, é o mais básico. Depois você começa a ter o auxílio da máquina como o aprendizado supervisionado aumentado, ou seja, a própria máquina começa a te sugerir questões que ela acha que é relevante, as que são irrelevantes ela mesma já resolveu. O aprendizado semi-supervisionado, nesse caso, é que o ser humano começa a ficar cada vez menos atuante. A própria máquina já começa a fazer a própria análise baseada no histórico passado do que o homem já ensinou, então ali ela começa a ficar um pouco mais independente. Um termo que é mais recente, o aprendizado por reforço, o reinforcement learning, nesse aspecto é como se já tivesse uma máquina para ajudar a resolver o que uma outra máquina está com dúvida, então o homem ficaria mais como um observador, ele seria o menos atuante possível. Há todo um sistema de recompensa que a própria máquina pode ter e aí o homem ficaria só na modelagem inicial, o resto a máquina é capaz de levar sozinha. E por último, aprendizado não supervisionado, que a própria máquina resolve seus problemas, o ser humano só é um consumidor do produto, só um cliente. A gente vai evoluindo nessa história e agora vamos falar de evolução dentro até mesmo do cinema. Eu acho que isso tem uma contribuição e acompanha um pouco essa, a gente tenta até antecipar. Acho que essa visão então é mais antiga. Com certeza. Então vamos passar aqui para o público ver aí de onde é que vem toda essa história, a gente vai fazer esse percurso até os dias atuais. Toda vez que eu vou conversar com alguém eu gosto de fazer essa comparação do natural verso digital e do histórico por trás desse desenvolvimento da inteligência oficial. Porque assim, por mais que a gente esteja falando muito atualmente, ele é um tema do final do século 19, muito inspirado na ficção científica. A gente tem aí o Frank Stein, Mary Shelley, todas as obras de Július Verne e até mesmo Isaac Asimov, que hoje ele é considerado o pai da robótica. Foi a partir de mais ou menos essas obras de ficção científica que esse termo do computador inteligente, de você ter uma criação e a sua criatura ser inteligente o suficiente. Mas foi basicamente no pós-guerra, em 1943 e em 1957, que a gente teve o desenvolvimento matemático do Perceptron e da rede neural artificial. Quer falar um pouquinho do Perception? Exatamente. Vamos avançar aqui para falar o que é o Perception. O Perception é o neurônico que percebe, basicamente. O que ele é? É a unidade básica da rede neural e ele é capaz de simular o neurônio humano. Então, você tem um conjunto de entradas aí, x1, xn-1, xn, todas as entradas que você possui, todos os dados que você quer colocar no seu sistema. Você tem uma série de pesos W, cada peso desse começa de forma randômica, mas a partir de um certo ponto eles vão sendo ponderados. Depois, através desse somatório, todas essas entradas passam por uma função de ativação. Nesse exemplo, é uma função degrau, mas existem várias outras. Até que você tem a sua saída. Um fato interessante é que isso, por si só, não garante a inteligência. Então, no Machine Learning, como que a máquina, de fato, ela aprende? Em malhas de controle normal, a saída é comparada no feedback com a entrada. No Machine Learning, a gente tem a retropropagação, o backpropagation, que basicamente você tem uma entrada conhecida, você tem uma saída que você também já conhece e na parte de aprendizado supervisionado, você percebe que o seu sistema está respondendo da maneira correta. Se ele não estiver respondendo da maneira correta, é feito o caminho reverso. Você coloca a saída que você quer e aí a máquina vai fazendo isso. Através de um sistema de derivadas, calma que não é tão complexo assim, gradiente, descendente, ele vai acertando todos esses pesos para que você permaneça com a mesma entrada, mas agora com a saída desejada. Eu vou tentar fazer um exemplo aqui para clarear. Então, vou dizer que eu pego todas as fotos do Arthur desde criança até agora, vou colocar lá no sistema e vai saber que esse aqui é o Arthur. A certo momento eu coloco a foto lá do Tony Stark. Aí ele vai fazer assim, esse aqui é o Arthur. E aí eu vou dizer que não é. Exatamente. E aí ele vai aprender. Ou então se eu quiser dizer que é ele, ele vai... É, pode ser. Aí vai querer, como dizem, tirar a onda. Exatamente, porque tem uma diferença muito grande aí com o Tony Stark. Mas é interessante você ter tocado nesse ponto porque a inteligência artificial, assim como o ser humano, ela pode acabar ficando viciada em conceitos. Você pode ensinar tanto uma coisa que ele tem um overtraining. Então, tudo que você passar demais, ele vai estar sempre enviesado para esse lado. Então, vamos dizer assim, muita gente tem overtraining na política, no futebol e por aí vai. No esporte, né? No esporte, é. Já na década final dos anos 80, início dos anos 90, a gente teve diferentes criações, né? De redes neurais, redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, né? Que tem um termo de memória seletiva. Basicamente, você modelar a topologia do seu sistema para que ele possa ter um histórico melhor, você ter uma resposta mais rápida, conseguir executar outros tipos de finalidade, basicamente. Já em 2006, que veio a questão do conceito Deep Learning, que a gente falou anteriormente, né? Que seria todo o conjunto dessas redes neurais de uma maneira só, deixando tudo um pouco mais denso, né? Tudo mais profundo. Já no início aí, 2008 até 2018, né? São dez anos, a gente tem criação de várias bibliotecas, né? Toolbox, né? O Theano foi o primeiro deles. Depois a gente tem o TensorFlow, que foi do próprio Google, né? Que hoje é ótimo para o Cloud Computing. O PyTorch, que é muito utilizado na plataforma Python. Essas plataformas no ambiente open source, elas são excelentes, porque se você tem uma dúvida, a própria comunidade vai te auxiliar e tudo isso de graça, né? Você não precisa pagar pelo serviço. Então, para você programar em Python, só instalar o aplicativo? Só instalar e isso ouve. Mais nada. Águas e lágrimas também. Também, com certeza. Muitas lágrimas. Em 2009, 2012, teve uma revolução aí através do ImageNet, né? Que é... Toda vez que você vai entrar em algum site no Google que ele pede para você reconhecer. Ah, isso é um ônibus, isso é uma placa. É o ImageNet por trás, utilizando o seu trabalho gratuito para ser um supervisor do aprendizado da máquina deles de inteligência artificial. O Dropout, ele é até um detalhe interessante, porque se a sua rede for muito densa, você vai gastar muito esforço computacional. O Dropout, ele basicamente pega aqueles pesos dados e corta aquele neurônio ou aquela entrada que é irrelevante. Então, isso auxilia e melhora muito a velocidade de processamento e formação. É... Em 2014, né? O próprio Reinforcement Learning que a gente falou, né? Que basicamente é como se fosse... É... Você... Você está ensinando para a máquina, então, assim como o cachorro, você ensina um truque, você dá um petisco se ela atua da maneira correta. É dividido em... Basicamente, em dois pilares, né? Você tem o estado e a ação. E aí, a máquina procura ter a melhor ação para chegar no melhor estado. Então, ela vai fazendo várias vezes, errando, né? Acertando, né? Igual criança também que vai engateando, levanta, cai e continua levantando. É... Os GANs, de forma bem resumida, é como se fosse um teste de Turing de uma máquina para outra máquina. É... A sua rede neural, ela composta de... A sua inteligência artificial, ela composta de duas redes neurais. Uma é uma geradora de informação baseada em todo um histórico de dados. E a outra é o discriminador. Ou seja, o gerador, ele vai cria informações sintéticas muito próximas do banco de dados, que é o real. E o outro, ele compara também baseado com esse histórico. Se a partir do momento que o discriminador não consegue distinguir da realidade com os dados gerados pela geradora, é porque as informações dessa rede neural, ela já é boa o suficiente. Aí que entra o aprendizado não supervisionado. É a própria máquina treinando ela mesma. É... Em 2016, né? Quebra do recorde do AlphaGo. A gente vai falar um pouco mais adiante, que é bem interessante. E atualmente, né? O Google Earth, que foi uma das mais recentes, que é o auxílio do Google hoje, não só em corretor de texto, mas na parte de tradução, você já começa a traduzir por câmera. As traduções, elas são muito mais fiéis, não é aquela tradução ao pé da letra que a gente tinha um tempo atrás. Tudo isso na parte de linguagem, processamento natural de linguagem. E essas imagens aqui ficam um pouquinho no canto. O Frankenstein e a Martina, o que eles têm em comum? Bem, dentro do ambiente aí da ficção científica, o Frankenstein talvez foi um dos primeiros, um dos primórdios. E a Esmaquina talvez é um dos mais recentes nos filmes, que mostra tudo isso, né? Que já é o salto. É a máquina adquirindo sua total consciência e pensando por si própria, né? Algo que a gente ainda não chegou, algumas pessoas têm muito medo disso aí. A máquina ainda é uma ficção científica? Ainda é ficção científica, por enquanto. Bom, um resumo agora, Arthur. Tenta resumir pra gente agora em um slide aqui sobre inteligência especial. Então assim, é o deep learning. Você vai fazer extração, resolução dos seus padrões, né? A partir de uma quantidade considerável de dados. Através da otimização aplicada desses algoritmos de inteligência computacional. E aí a gente chama atenção, né? Comece sempre pelo simples. Não tenta resolver o mundo, não tenta modelar algo super complexo. Tenta com uma coisa bem simples mesmo no seu dia a dia, né? Com a matemática básica. Daí você vai conseguir evoluir bem. Em relação às dificuldades. Se possível, né? Tenta se apaixonar pela solução, pelo problema ao invés de pensar muito na solução. A solução, às vezes, ela acaba dificultando como que você vai construir essa modelagem inicial. Então, se fazer boas perguntas e ter boas informações é o primeiro ponto. Se você tem informações ruins, você vai fazer uma ótima análise de algo ruim. Sobre o hype, né? Como a gente falou, se é um termo antigo, por que que atualmente está bombando tanto, né? Primeiro, a digitalização. A transformação digital. Hoje a gente consegue pegar muito da informação ao nosso redor e trazer para dentro do computador. Temos muitos sensores, temos muitas câmeras. Você mesmo como usuário do smartphone, de uma televisão, você consegue passar informação para um sistema. A parte de hardware evoluiu bastante, né? O computador da década de 70, 80. Numa fração do que é um celular hoje, né? Então, o hardware evoluiu muito a capacidade de processamento. A gente tem as GPUs também, né? Evoluindo os CPUs. A comunidade que eu comentei, né? Que é open source. Então, a comunidade se ajuda muito. Então, isso ajuda a espalhar um pouco as informações. As próprias ferramentas em si, né? Essas bibliotecas, as linguagens de programação. E, por último, que foi um dos primeiros slides que a gente mostrou, o investimento. Investimento da indústria, né? A indústria que não investe nessa parte de inteligência artificial ou de digitalização na indústria 4.0. Ela vai ficar para trás. Os próximos passos. Eu não faço a menor ideia. Se alguém souber, por favor, me avise, né? A maioria dos próximos questionamentos ainda nem foram propriamente formulados, né? Então, acho que isso que é o que é interessante. A gente olha para o passado para tentar projetar o futuro, mas nem sempre a gente consegue ver com clareza. Progresso existente, como a gente comentou que existem diferentes tipos de metodologia, né? Dentro da inteligência artificial e a gente só está falando das redes neurais. Eu trouxe aqui dois exemplos, né? Que é o NIT e o ANFIS, né? Um é o primeiro, né? É uma união de rede neural com algoritmos evolutivos. Basicamente, você usa o algoritmo evolutivo para otimizar a topologia da sua rede neural. E o ANFIS que você usa a questão da análise semântica de lógica fuzzy dentro da função de ativação do seu perception. Aí a gente tem as outras finalidades que a gente vai falar um pouco mais adiante também, né? Reconhecimento facial, classificação versus regressão em máquinas de suporte de vetor, tradução de línguas com NLP, diagnóstico de processos autônomos, assistência digital, né? Alexa, Siri e Google Home, né? Que são secretárias automáticas. A parte de propaganda, publicidade, hoje ela é muito voltada para isso, né? Quem nunca entrou num site para comprar um tênis e depois todos os demais sites que você entrou jogavam aquele tênis ali para você. Pesquisa e recomendações, né? Através de análise de sentimento. Hoje, a principal representante disso aí é a Netflix, né? Ela pega toda a sua análise de sentimento daquilo que você gosta e já te joga boas recomendações. E por último, não menos importante, jogos de entretenimento, né? Que foi o que me fez começar com isso tudo. Dá para se divertir e aprender, então? Com certeza. E aí, pessoal, nós vamos falando sobre aí dentro desse conceito da indústria, né? E aí, olhando sempre o nosso foco aqui, falar da indústria. Como é que isso, voltando aqui a imagem para a gente, né? Para que serve esse conceito dentro da indústria? Bom, a gente tem aqui a etapa de projeto de um produto. A inteligência oficial apresenta alternativas de design para o projetista a partir de parâmetros de modelagem. Eu tive a oportunidade de visitar, na semana passada, a fábrica da Mercedes, né? Que fica na cidade de Juiz de Fora. E são a maior fabricante. Todas as cabines de caminhões são fabricadas em Juiz de Fora. São em torno de 120 cabines. Cabinas por ano. Por mês, né? Que eles fabricam. E por dia, perdão. Os números são muito grandes, realmente. Então, a cada três minutos sai uma cabine. É uma produção enorme e que mostra... Tem uma última etapa, que é a etapa de montagem bruta. São 4.500 pontos de solda feitos... 92% de automatização. Então, é impressionante como... Aquele ali, eu conversava com o gerente da área, ele falava, poxa, o projeto buscava flexibilidade. É caro manter todo aquele sistema, mas ele comentava comigo, né? É uma coisa interessante. Alguém pode imaginar aqui um caminhão muito menos complexo do que um carro. Ele falou, não existe um caminhão igual o outro. Existem diversos tipos de caminhão. O mesmo modelo que é um teto baixo, teto alto. São 16 marchas. Eu quero ar-condicionado. Eu quero um tipo de configuração com cama, sem cama. Enfim, não existe um caminhão igual o outro. Esse que eu aprendi. E é fantástico ver efetivamente a inteligência artificial ali utilizada. Diversos implementos. O robô, ele muda o próprio implemento. Olha, ele tá soldando. Olha, ele tá apertando o parafuso. Enfim. Ao mesmo tempo, ao longo da linha de produção. Mas tudo isso é feito antes, sabendo que vai ter um conceito de inteligência artificial sendo aplicado. Acho que isso faz toda a diferença. Na etapa de produção, os braços do robótico colaborativo, eles são capazes de funcionar lado a lado com pessoas na linha de produção, com segurança, apoiando e realizando as tarefas. Eu tive a oportunidade de acompanhar ao longo da linha de produção. Dá até vontade de você ficar passando na frente. O cara tá lá e aquela máquina vai andar, transportando o chassi do caminhão, por exemplo. E o tempo todo tem pessoas em volta trabalhando. E quem dita o ritmo, tem toda uma velocidade. E se por acaso alguém, a etapa não for cumprida, inclusive ele não avança. Ele sabe que faltou um torque. Não foi feito um dos torques, então ele não vai avançar. Mas isso é possível porque existem robôs colaborativos. E não vai machucar ninguém. E os principais benefícios, existem restrições, mas falando ainda de benefícios. Eu acho que a gente tem que se ater bastante a isso. As máquinas permitem longas horas de trabalhos ininterruptos. Então, atividade que era feita, uma certa etapa lá foi apresentada ao longo da pintura, por exemplo, que exigia trabalho com ergonomia muito complexa, muito ruim. A pessoa tinha que... Ah, você pode botar o ser humano a pausar várias vezes, para repousar, para evitar uma tendinopatia. Mas, ao mesmo tempo, o ideal é você pensar em não ter ele ali. E aquele profissional que antes fazia isso foi treinado, ele hoje opera o robô nessa etapa de pintura, por exemplo. Isso foi falado com muito orgulho pela empresa. Para dizer que não é só o vilão da história. Eu acho que tem esse conceito que tem que ser bem explorado. Precisão e exatidão na realização de tarefas. Dentro de uma palestra que eu participei de inteligência artificial, ele falava justamente disso. Imagina uma pessoa que tem uma lesão cerebral. Você vai fazer uma cirurgia, um milímetro para a esquerda, a pessoa fica cego. Errou um milímetro para a direita, parapléstico. Mais um erro para frente, morreu. Então, poxa, se o robô fizer essa cirurgia, se ele estiver bem treinado, se estiver com todos os testes e todos os ensaios feitos acompanhados por ser humano. Então, acho que isso aí tem que estar sendo bem visto e existe benefício em relação a isso. Faça locomoção a lugares limitados ao humano. Hoje existe um trabalho de... Isso é comum nas ferrovias, em outras, na construção civil. Você tem que fazer a inspeção de bueiro. Lá dentro tem morcego, às vezes esgoto, local confinado, um risco de acidente. Enfim, por que ser um homem e não ser um robô para fazer isso? Já está sendo utilizado, por exemplo, nessa aplicação. E rápida comunicação. O processo de uma linha de produção, você exige essa comunicação. Se uma das etapas ela está... Um engargalo, por exemplo, você evita o chamado efeito chicote, você continuar a produção. Você pode efetivamente tomar decisão e a partir daí você retarda o processo antes que aquilo. Ou até mesmo faz uma tomada de decisão para evitar que o gargalo venha a existir. Então, isso tem vários benefícios e a gente não pode se ater só às restrições. Elas existem e têm que ser olhadas com atenção. Primeiro está os questionamentos éticos, sociais e morais quanto ao seu uso. Eu falei do exemplo aqui do médico. Mas, por outro lado, foi falado também, eu lembro sobre isso, e é enfermeiro. Aquela pessoa que vai te acompanhar no leito de um hospital que vai, além de ministrar o medicamento que o médico passou, ele vai acompanhar se você está evoluindo. Ele vai ouvir você dizer como você se sentiu após o remédio. Se a febre passou, se não passou, se você continua sentindo dores ou não. Esse tipo de relacionamento, colocar uma máquina para fazer isso, dentro de uma pesquisa que foi feita, é uma das profissões que, entre aspas, como disse, não cai bem. Então, tem todo um cuidado que tem que ter em relação a isso. Demanda um alto custo financeiro. A linha que eu falei de produção é uma linha excepcional, maior produção de cabinas da América Latina com exportação. Então, mas exige um custo financeiro importante. Então, eu tenho que medir, eu preciso de flexibilidade, eu preciso efetivamente disso. O Arthur comentava assim, antes de utilizar a inteligência artificial, será que o que eu tenho resolve? Será que os algoritmos atuais resolvem o problema? Então, eu tenho que estar atento a isso. Não possui habilidade cognitiva para desenvolver a criatividade. Eu acho que a criatividade, o desenvolvimento, ele aprende com muita informação. Isso é um conceito que o ser humano, dentro dessa indústria que eu fui de muita tecnologia, por exemplo, volta a falar da fábrica da Mercedes, porém tinha muitos ambientes lá que eram descontraídos, tinham brinquedos. Eu cheguei lá, tinha um grupo assistindo cinema e comendo pipoca lá. Mas porra, o que é isso? Porque a gente... Isso aqui é uma característica própria do ser humano. Então, imaginar que isso vai acabar, isso não vai acabar. E vamos falar um pouco de aplicações práticas. E aí, vou voltar a imagem aqui para vocês, para vocês acompanharem aqui. E aí, começando aqui, eu pedi com a ajuda do Arthur entender o que está acontecendo por aí. Basicamente, a gente está vendo aí um dos representantes da família de robôs do Boston Dynamics, um pessoal lá da região de Massachusetts, que eles são pioneiros nisso aí. Começaram com auxílio militar, mas já começam a pensar em outras aplicações na indústria, inclusive para auxiliar em casa. Olha lá, toda aquela questão do aprendizado. Primeiro, ela caía e não conseguia levantar. Agora, ela já tem um próprio sistema que ela consegue voltar e continuar o serviço. Então, é bem interessante. Só espero que essas porradas aí que o robô tomou e não fique nervoso depois para frente. Não leva a sério. Alphagol. Bem, o Alphagol é outra aplicação espetacular. Existe um bom documentário a respeito do Netflix. Não vou dar muito spoiler. Mas, basicamente assim, imagina um jogo que é uma mistura de xadrez com War. Aquele War de tabuleiro. Só que a diferença é que você tem, literalmente, infinitas possibilidades de jogar. Não existe, assim, um número máximo. É realmente infinito. E, até então, o máximo que o ser humano tinha feito, inclusive com o próprio xadrez, né? O computador da IBM derrotando o Kasparov, que até então era o campeão mundial. Era simplesmente fazer um histórico de todas as jogadas possíveis e olhar cinco jogadas à frente, através de possibilidade. Com o Alphagol, com o Gol, você não conseguiria fazer isso. Então, o pessoal da Google, o DeepMind, criou o Alphagol, esse computador que conseguiu fazer algo que até então todo mundo achava improbável, né? Derrotar o sul-coreano Lee Sedol, que era campeão por mais de oito anos consecutivos. E a estratégia que eles utilizaram para a construção do algoritmo é bem interessante e eu deixo para quem tiver interesse e olhar mais no próprio documentário. Sem spoiler. Vamos lá. Em relação à parte de classificação de imagem, a gente usa, em específico, um tipo de rede neural chamada rede neural convolucional, né? O que ele vai fazer? Basicamente, ela faz uma varredura dos pixels da imagem e aí ela faz alguma série de diferenciações com a tonalidade da cor, né? Os vários tons de cinza, por exemplo, desse gato. A questão da segmentação, né? A questão de contorno, por exemplo, no quadro que a gente tem ali ao topo. Primeiro, com reconhecimento do que é plano de fundo e o que não é. Então, ele já separa ali, por exemplo, o cachorro e as ovelhas do gramado, por exemplo. Ele detecta o objeto. A partir da detecção do objeto, você já começa a ter essa segmentação semântica, né? Você começa a perceber, de todas as imagens que eu separei, quais são semelhantes entre si e quais que não são. Então, eu já separo o cachorro das ovelhas. E, por último, você faz uma segmentação mais intrínseca, né? Onde você pega entre as ovelhas, diferenciar cada uma das três. Uma pode ter um pouco mais de volume de pelo, diferença de cor, tamanho. Então, todo o sistema faz isso através de varreduras de forma convolucional. Um exemplo prático disso aí está relacionado aos carros, hoje, carros autônomos, né? Ele tem também mapeado o que é estrada, o que é calçada, o que é o carro à frente, o que é pedestre, né? Justamente com essa questão da segurança que você falou anteriormente. Esse é o exemplo que eu falei da China, né? O que está acontecendo aí com essa questão de reconhecimento parcial? O governo vai cuidar, vai tomar conta, realmente, da vida de todo mundo? Isso é uma coisa que as pessoas começam a ficar assustadas com isso. Jorge Orwell pira, né? Com isso aí. É o 1984, na veia, né? Você pode ter o reconhecimento de, vamos dizer assim, criminosos, atividades não seguras, mas, ao mesmo tempo, você pode ter também a questão da invasão de privacidade. Então, esse pode ser um dos pontos, né? Um dos contras que a inteligência artificial pode ter se utilizada de maneira errada, nas mãos erradas. Taxa de precisão e reconhecimento de voz, isso efetivamente está evoluindo ao longo do tempo? Sim, a gente consegue perceber lá que 2013, pra cá, em questão de 4 anos, como é que a gente evoluiu mais de 15% nesse aspecto, né? Antes, você pegava o seu celular, você falava, né? Mãe, aí você quis dizer mamadeira, sabe? É uma coisa muito, muito diferente. Hoje, não. Dependendo de como você fala, ele já absorve tudo aquilo. Os assistentes digitais, né? Estão vindo pra isso, né? Siri, Alexa, todos esses que a gente comentou. Hoje, você pode pedir um Uber, pode marcar um restaurante, tudo através de um assistente digital desse. E aí, pessoal, insisto muito, insisto na dica, né? Vai viajar fora do Brasil, Google Tradutor. Exatamente. Um amigo meu foi pra França, pegou um taxista alemão. E nunca usei a conversar com o cara, foi no Google Tradutor. Aí, foi falando com o cara daqui pra lá, daqui pra lá e as coisas evoluíram muito bem. E aí, pessoal, voltando a imagem aqui pra gente, né? Finance Trading. Pô, o que é esse lance? Até na hora de mexer com dinheiro, a gente já estamos utilizando inteligência artificial? Talvez, assim, o mercado financeiro seja um dos mais direcionadores de tecnologia. Por quê? Porque a gente tá falando de dinheiro, né? Quando a gente tá falando de dinheiro, as pessoas querem uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro e mais rápido. Eu não vou fazer o nosso espectador sair de mil reais pra um milhão, mas dar umas dicas interessantes a respeito disso aí. Fintechs, né? Que são as empresas de tecnologia voltadas pro ramo financeiro. No mercado de ações, você tem uma volatilidade muito grande, você não consegue nem prever direito o mercado, mas você consegue ter ideias de se uma projeção vai atingir um certo topo ou um fundo baseado na análise gráfica. Você tem aí vários sistemas de probabilidade de estatística que te auxiliam nisso. Só que assim, o ser humano, ele não consegue ver cem mil ações de uma verdade só. Se você alimenta um algoritmo com isso, informações da bolsa em tempo real, ele consegue fazer as análises, ele consegue projetar um momento mais propício de venda ou de compra. Tudo baseado no que você quer. O computador sozinho não vai fazer você ganhar dinheiro. Você tem que ter um perfil e aí ele vai te auxiliar. E acho que essa questão de auxiliar, eu lembrei do Max. Max, pra quem não ouviu falar, é o símbolo da inteligência artificial que está utilizado no site do Exército. Hoje, quem vai se alistar, quem vai se comunicar, existe esse recurso. Em 2006, eles começaram um pequeno recurso com WhatsApp. Na época, eles respondiam 300 mensagens por mês. Olha o que era isso. Hoje em dia, o site do Exército responde 90 mil consultas por mês, utilizando o Max, quer dizer, modo auxiliar. Inclusive, quem acompanha, ele vai mudando. Ele começa com a roupa de camisa branca, com calça jeans. Na hora que chega a data da apresentação, ele já começa a botar o camuflado, uma boina. Eles vão fazendo isso com o robozinho lá, mas aumentam. Teria que ter equipes, batalhões de plantão, para responder de manhã, de tarde e de noite. E não é necessário nas pesquisas mais simples, onde ele já entende desse jeito. Considerações finais. Onde é que a gente pode consultar isso, Arthur? Bem, eu selecionei aqui alguns links que eu acho que é bacana para quem tiver mais curiosidade. O primeiro aqui, que é o Playground do TensorFlow, que basicamente é você brincar com o TensorFlow. Você tem o primeiro contato com o que ele é capaz de fazer para você. Então, você pode mexer nele, configurar de uma forma bem intuitiva. E a partir daí, você pode despertar alguma boa análise para o futuro. Os cursos que existem, os cursos online, a gente fala muito em faculdade, aquela coisa engessada, faculdades que são bem consideradas no mercado. Mas hoje, o próximo viés, a gente viu isso lá na Starts, é você começar a fazer o seu curso de maneira modulada. Você pega um curso que é de uma Harvard da vida, um outro curso que é de Stanford. E quando você está fazendo separadamente esses modos, você tem o mesmo conhecimento que um estudante desses cursos tem. Mas só que com o seu tempo de aprendizado, na segurança e na qualidade do celular, enfim, você consegue absorver a informação do mesmo jeito. A gente viu os investimentos, a quantidade de alunos em Harvard, nessas grandes centros, vem diminuindo ao longo do tempo. Acho que é o fruto um pouco desse movimento. E o curso é acessível, né? É, com certeza. Outros links que eu deixei, isso já são mais no aspecto acadêmico, o Nature of Code, que é um livro para quem está começando a programar. Você tem aí, eu separei até o capítulo 9, que é justamente a evolução do código, a parte de Deep Learning com as redes neurais também, se você quiser começar a modelar, ver a matemática por trás. Deep Learning Book também é uma outra plataforma, é um livro online. A medida que eu evoluí, o autor vai colocando capítulos novos. O'Reilly, que é uma plataforma também de informação, mas eles também têm ótimos livros, né? Eles também são uma editora muito boa, apesar dos livros serem um pouco caros, mas valem muito a pena, né? Eles têm inteligência oficial em todos os cenários possíveis. E, por último, o Medium.com, que também é uma outra plataforma de informação, um portal que é voltar também para a tecnologia e outros aspectos sociais, utilizando Big Data, enfim, todos os pilares que hoje a gente fala aí no webinar. Temos dúvidas. Dúvidas. Ótimo. Vou ler algumas dúvidas para vocês e falar o que rolou aqui na plataforma enquanto está. Nós embalamos aqui. Uma super aula. Tem muitas coisas assim. Ó, teve gente que falou assim, ah, se inteligência artificial está ligada, tudo começa lá no videogame, então eu estou nessa desde a primeira série. Ótimo, isso aí. E aí teve um comentário que eu achei muito legal da Monique, antes das dúvidas, dos comentários. Ela falou o seguinte, que ela trabalhou na Peugeot Citroën, de Porto Real, no Rio, na área da pintura. E a inteligência dos robôs para ela eram fantásticas. Em 2017 ainda era pintura manual em alguns pontos específicos na carroceria. E ela fala que hoje os robôs já trabalham sozinhos em todos os pontos. Os operadores que pintavam manualmente operam os robôs atualmente. Então achei bem legal ter uma telespectadora aí que viveu isso na prática, né? Dividir conosco, muito bacana. Muito legal. E aí a gente tem uma pergunta aqui da Tarlis. Ela perguntou assim, qual a importância da inteligência artificial, não só para a engenharia elétrica, mas também para a engenharia de produção? Deixa eu responder isso aí. O Arthur complementa, né? Deve uma das perguntas que surgiram no primeiro. Qual o papel do engenheiro de produção dentro dessa revolução, né? A gente fala muito, eu sou engenheiro eletrônico, eu sou engenheiro elétrico. E algumas engenharias, como eu falei, um pouco mais abstrata, naturalmente, são da nossa área obrigados a programar e simular antes de ir para a bancada. O engenheiro de produção, ele está dentro, inserido dentro do contexto de processo. Ele trabalha na evolução dos processos. Cada vez mais a gente vai falar em grupo de trabalho. A solução para uma linha de robôs, ele precisa de um engenheiro de produção, ele precisa de um engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, em alguns casos até o mecatrônico. Então, agora, para poder se falar, eu preciso ter o básico de conhecimento. Acho que o desafio que o Arthur falou aqui com a gente, dando algumas dicas, o engenheiro de produção, ele precisa conhecer a inteligência artificial. Eu diria até mais, né? Tem um dos livros que eu li que fala sobre o Conselho de Número 4.0, que ele fala que no futuro, quem não souber a inteligência artificial, vai ser considerado um analfabeto. Então, o desafio que fala assim, não, eu sou administrador, eu sou médico. Tem um amigo meu que a esposa dele é médica e ela começou a falar, pô, ele é engenheiro elétrico, a esposa é médica. E ele falou assim, pô, eu estou começando a ficar preocupado. Você fica falando de escola de inteligência artificial, tratamento de imagem, e a gente que faz análises de ressonância, análise de imagem para dar laudo, o computador vai dar laudo por nós? Esse é o caminho. Então, inteligência artificial é preciso para todo mundo e eu preciso conhecer o poder da inteligência artificial, para poder, junto com um grupo de trabalho, um programador, o Arthur que consegue conciliar os dois conceitos aqui, acadêmico, prático, programador, e aí sim eu consegui falar com ele o que eu quero, qual o meu problema e como ser resolvido. Sim, e assim, só completando em questão de exemplos, um exemplo no setor elétrico, a parte de despacho de energia. Se você tem a sua hidrelétrica, a melhor maneira que você vai abrir o vertedor ou não, você vai utilizar uma fonte de, vamos dizer assim, petróleo, qualquer coisa, gás natural, a melhor maneira que hoje você faz esse despacho é através de inteligência artificial. Hoje o Brasil utiliza esse tipo de sistema. As aplicações, a parte de otimização aplicada, o engenheiro de produção, otimização aplicada, fantástico utilizando inteligência artificial. Essa parte também na medicina, você que tem uma experiência muito vasta com biofeedback, nosso amigo Pedro também, Pô, essa parte de biofeedback, dependendo de uma mamografia, você consegue detectar uma célula cancerígena muito melhor do que um médico, sem ter que fazer técnicas mais evasivas, invasivas da pessoa. Então, são pequenos exemplos aí do que a inteligência artificial pode fazer no mercado de trabalho. A gente tem mais um comentário aqui também da Aline. Ela falou assim, a interação entre a tecnologia e a sociedade está cada vez mais intensa, apesar que boa parte ainda está muito resistente ao que envolve tudo isso. Vocês percebem isso no mercado? Tem essa resistência? Como que é isso? Eu conversava com uma dentista, a minha dentista falou, eu tenho medo desse negócio. Aí eu falei assim, o gênero dela é engenheiro elétrico. Então, acho que ele está assustado com as coisas que ele estava falando. Eu tenho medo disso, desse nível de autonomia do robô. Eu acho que é natural isso um pouco, porque eu acho que o Arthur mostrou aqui a ficção científica. A ficção científica explora muito, tem vários filmes de revolta de robôs. Estrela do Futuro. Estrela do Futuro, por exemplo. Então, existem vários, e eu acho que isso contagia um pouco. Eu acho que na medida que se torna, acho que nos Estados Unidos você vai em uma casa, é comum ter o Alex lá. Sim. Ninguém liga para pedir nada. Alex, você quer uma pizza? A de sempre? Sim. No mesmo lugar? É. Acabou. Ela vai mandar e vai chegar. Daqui a pouco chega lá na porta. Ele tem a sua senha do seu cartão e vai fazer. Eu acho que na medida que os robôs soft, que brincam com crianças, e esse tipo de inteligência artificial se tornando mais acessível para nós, eu acho que isso vai ajudar. Eu acho que a principal, vamos dizer assim, que o pessoal não absorve muito bem, a princípio, no mercado de trabalho, pode ser justamente o desconhecimento. às vezes a gente tem um pouco de receio daquilo que a gente não conhece muito a fundo. Aqueles que acham, poxa, eu vou perder meu emprego. Não. Na verdade, você vai alocar o seu HH para coisas mais importantes, ou de uma outra maneira, como foi esse exemplo da pintura. Exatamente. Fantástico exemplo, Monique. Ou então assim, você falou, as pessoas olham para o lado negativo. Vamos pensar mais como os Jetsons. A máquina te auxiliando, te dando um aspecto mais interessante, facilitando a sua vida. Você não viu Jetson? Eu vi, é do meu tempo. Não, eu também vi. Então, toma consulta lá no YouTube, que dá para ver como era Jetson no passado. E tem também, o pessoal pediu para repetir o nome do comentário que vocês citaram da Netflix. Ah, tá. O documentário é o do Alphagol mesmo. Você digita lá Alphagol, que você vai ter esse documentário. Existem vários outros de inteligência artificial que eu também aconselho a pessoa assistir. Outro filme que você consegue achar no YouTube é Vida Daqui Um Milhão de Anos. Sim. Fantástico. Uma série de vários. É uma dica muito boa também para vocês. Na verdade, era o Tarnes. Eu falei como se fosse a Tarnes. Era o Tarnes que mandou a pergunta da diária de produção em diária elétrica e ele agradeceu. E falou que esse é o ponto de partida do TCC dele. Olha que legal. Excelente. Se a gente puder ajudar, né? Com certeza. Com qualquer maneira, a gente fica feliz. E aí, só para fechar, tem uma galera que ficou na dúvida se o Arthur já participou daquele programa de TV do Shark Tank. É você, Arthur. Você participou na minha galera de TV. Tá vendo aí? Ó, Tony Stark, Shark Tank. Cada hora eu me comparo com uma coisa diferente. Muito boa. Infelizmente, não. Gostaria até. Se você está assistindo e quer acompanhar os episódios passados dessa websérie e ficar por dentro dos próximos, a gente te convida para ser um aluno premium. Porque lá você tem acesso a todas as lives que acontecem aqui na Voito. Então fica aí essa dica e eu gostaria de agradecer muito a participação do Arthur aqui hoje. Eu que agradeço. Muito convidado. Novamente, Leandro e o Grupo Voito por esse convite. Poderia ficar aqui falando sobre isso o dia inteiro. Não, certamente aí pela aceitação. Vamos tentar aconselhar a agenda aí em outra oportunidade. Exatamente. Muito obrigado mesmo, Arthur, pela parceria e pelos aprendizados também que eu tenho tido esse trabalho com você. Tá bom? É isso então, gente. Muito obrigada. Um abraço a todos aí, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde.